Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Uma vítima foi abordada por indivíduos na estrada do Serro Chato, em interior de Serro Grande do Sul, na sexta-feira, 6 de julho. O caso foi registrado hoje na delegacia de polícia de Tapes. Conforme as informações, a vítima havia acabado de buscar seu filho na creche e seguia pela estrada com seu veículo Escorte, quando foi surpreendida por dois indivíduos, um deles armado com uma espingarda. Após a vítima se negar a parar, os indivíduos atiraram contra o carro, acertando a lateral esquerda do veículo onde estava a vítima. Os indivíduos utilizaram uma motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha para perseguir a vítima, que perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste próximo à localidade do Garambel. Ninguém ficou ferido. As vítimas foram socorridas por populares. Os indivíduos fugiram do local sem levar nada. Conforme as informações, não é a primeira vez que a dupla vem realizando este tipo de crime na região. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia de Tapes, que seguirá investigando o caso. Legenda por Sônia Ruberti